Já ouviu falar de lacraias que comem aves? Conheça a Cormocephalus coinei. Esta lacraia vive na ilha Filipe, no Pacífico Sul. Possui hábitos noturnos e pode crescer até 30 centímetros de comprimento. São altamente venenosas. Conseguem derrubar presas 15 vezes maiores que o seu tamanho. Sua dieta é composta por uma variedade de presas, incluindo lagartixas, lagartos e até filhotes de pássaros. Os pássaros podem comer até 3.700 filhotes de pássaros por ano. Porém, os pássaros não correm risco, já que há mais de 300 espécies deles na ilha Filipe. Na verdade, ao comer os filhotes, as lacraias ajudam a fertilizar o solo da ilha.